É vídeo! É vídeo! Olá, meus queridos! Olha, temos um furo. Aqui estou com um furo. Os medos estão no carro. Estou com um furo a tratar com o furo. Olha para isto! Já vamos tratar dela agora. Até já! O mais de que só fui encontrar as coisas. Já encontrei tudo. Era para ir mostrar as aulas de música. Mas já não dá agora. Está tudo corra bem. E olha, quero vos dizer que fico muito feliz. Como a pessoa parou para perguntar se preciso de ajuda. Por isso, agradeço que ainda existem pessoas muito generosas e simpáticas. Tchau! Ai, meus queridos! Olha, foi as minhas mãos! Olha, tirei agora a roda. Mas é a roda de reserva que está aqui. É maior! Olha! Agora tenho que levantar outra vez o carro. Ai, ai, ai! Tantas coisas para fazer tanta táctica! Lá está aqui! Tanta!